Perguntaram pro Ícaro Silva Pode colocar no canal de cortes Perguntaram pro Ícaro Silva Que era o cara Esse cara aqui Se ele tava no Big Brother novo Se ele tava no Big Brother novo Aí ele falou Que? Gente, respeita a minha história Minha trajetória Meu ódio por entretenimento medíocre E minha repulsa por dividir banheiro E parem de acreditar nessa fica absurda De que eu cogitaria Ir pro Big Boster Brasil O Ícaro Silva Ele fazia um personagem da Malhação? Com o nome dele? Ó Qual é o nome do personagem dele? Deve ser alguma coisa Vai ser farofa É, linguiça Eu não sei o nome não Linguiça, farofa É, mocotó Catarro Entendeu? Alguma coisa é E ele falou E ele falou que Malhação que é Que é fútil O cara Era Ele era Ele era O assistente do Cabeção O Ícaro Silva Era O assistente Do Cabeção Sérgio Andiakoff Eu nem sei o personagem Deve ser É É Guarapa É Matuto Algum nome Algum nome é o personagem dele Eu não sei É Sei lá É Tampinha O cara Era o assistente Do assistente O Cabeção O Cabeção Com buca É, o Cumbuca O Cabeção Ele era o alívio cômico O Cabeção Era o palhaço Da Malhação Ele era o palhaço Ele era o alívio cômico Malhação tinha Malhação tinha Olha como é que era a Malhação Era sério, tá? É Gravidéia na adolescência Tinha É É Histórias com entes Perdidos Que morreram Tinha É Histórias com Com Gente com Que é soropositivo Vivendo na sociedade É Mano É aborto Só bagulho pica E tinha o Cabeção Que era o palhaço Que aí que era Ah Pegar a mulher Tinha bagulho de droga O Ícaro Silva Que falou Pra respeitar a história dele Né Que o nome dele O personagem dele é Cumbuca Que eu não sei o nome dele Cumbuca Falou que ele tem história Verdura novela Malhação Verdade secreta A história do cara é igual a minha Eu já apareci no flow Tá maluco? Qual episódio? Ah os caras cantaram minha música lá Eu fui no pod 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 para 24 horas Eu tava lá O Magal falou de mim Da minha música lá Aí veio o Ícaro Silva Que fez o Lambreta Ele fez o Lambreta Nomes para o Ícaro Silva Lambreta Farofa Linguiça Torresma Alguma coisa assim Ele fez filme, viado? Também já fiz vários filmes Aí veio o Tiago Life, filho Aí veio o Tiago Life, filho Não perdoou, filho Não perdoou Olha a headline Olha o começo Olha o cabeçalho Xerilete Cutículo Olha o cabeçalho Meu sossego Foi interrompido Por um tweet Do ator Ícaro Esquece Mano O maluco conseguiu deixar O Tiago Life Tiago Life é um anjo Eu conheci ele pessoalmente Eu, Ícaro Silva Ao contrário de você Conheci o Tiago Life Você está aí Estou arrumando inimizade Oi, Ícaro Sou o ex-apresentador do Big Brother Não vou tentar mudar a sua opinião Você tem o total direito De achar qualquer produto medíocre Já tomou? Já tomou, filho Beleza Assim como eu Por exemplo Posso dizer o que eu penso de você É um excelente ator Olha como é que ele Olha como é que ele Fudeu o Lambreta ele Botou o Lambreta para mamar Contudo Ixi Maria Contudo Calma é que saiu Sua opinião sobre realities Não é uma crítica construtiva E sim Apenas uma agressão gratuita A quem nunca te fez mal Olha a pedrada agora Nunca fez mal Claro, mano O cara é Tranquilão Nunca fez mal Agora que vem a pico Agora vai entrar rasgando Aliás Não só te fizemos mal Como Provavelmente Pagamos o seu salário Nessa última aí Que bala do Thiaguinho Aí, ó Que bala do Thiago Leifert Aí, ó Sabe muito Sabe muito Olha aí, ó No Clutch Fudeu o Mocotó Por inteiro Que bala do Thiago Leifert Ali, ó Vai vencendo mais um round Dos contra-terroristas ali E vai levando o round Pra SG Game Que Clutch Do Thiaguinho É Ou não é O rei do Clutch Que bala Que bala Olha o spray do Thiaguinho Sabe muito Sabe muito Aí vem E não acaba não, tá, filho? O apavoro vem, ó O apavoro vem a cavalo Acharam que você faz a superior Não é baseado em fatos É arrogância mesmo, né? Thiago Leifert Com todo respeito ao Ícaro Silva Que fez o Mocotó O Linguiça Ícaro Silva O Thiago Leifert Comeu o seu cu com manteiga Ele comeu o seu cu Com manteiga Passou a manteiguinha, ó Manteiga não Margarina Que ele é Teve trébica? Vamos ver Que ele, ó Com areia não Com areia Com areia é pra machucar Com areia é pra machucar Ele comeu com Finesse Pegou a manteiga assim Vou comer Vou comer o seu cu Vamos lá Nenhuma métrica É capaz De dar embasamento Ao que você escreveu Ou seja Falou merda Deu audiência pra caralho Falou merda Os números Prova o contrário Só Ó Nem audiência Deu pra caralho Meu irmão Big Brother hoje Esquece Já foi mais, né Esquece, pô Tá nadando de braçada Na frente, pô Tem como Faturamento Ó PicPay Casa Bahia Lojas americanas Loja da Havan É... Flow pode... Todo mundo tá lá No Big Brother Lá no Big Brother Todo mundo tá lá Fiat É... Anitta Nego do Borel Goleiro Bruno DJ Tá todo mundo lá Tocando lá Todo mundo quer aparecer No Big Brother Todo mundo É o carro-chefe da Globo O carro-chefe da Globo Só a gente de bem Vou ver a trébica Porra, calma Só o seu gosto Faturamento Repercussão Sem condição Porra, onde você vai? Onde você vai? Tem gente falando de Juliette Inclusive É... Inclusive É... Tá tendo uma infestação De rato aqui em casa Aqui Acredito que seja Mais um ataque Das... Das forras da Juliette Aí Eu quero saber Como é que eu faço Pra resolver isso aí Tá entupindo O ralo aqui, cara De rato Deve ser... A Juliette deve ter feito Alguma coisa Alguma coisa ela fez Pra estar infestando De rato aqui Deve ser alguma música Nova que ela lançou É... Relevância Nem se fala Só o seu gosto Pessoal Está do seu lado Nessa Mas Ele deixa De ser pessoal Quando você escreve Na rede social Aí tu viajou Ah, viajou Tem nada a ver, pô Cara, e tua opinião De não gostar, pô Aí 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 fudeu, viado Pô, mas o cara também Ele pode não gostar, pô Ele pode falar também Seu gosto pessoal Está do seu lado Mas ele deixa de ser pessoal Quando você escreve É, ele falou que você pode Ter sua opinião Mas quando você 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 Bota pra fora Ela não deixa mais De ser pessoal Não, é a opinião dele Ou eu tô falando merda Bom, eu devo estar viajando Porque eu O Thiago Life Que eu conheço Não vai dar ponto Sem nó Eu acho que vai vir Vai vir pedrado aí, ó Eu também pretendo Apagar esse post aqui Ou seja Ou seja Vou comer teu cu Vou te amassar Vou jogar dentro A casa Fechar o notebook Vamos lá Se você Ai, caralho Tô me perdendo Respeita a nossa história Nossas equipes Entretenimento Que a gente proporciona Caralho Mas também O Thiago Life Ele falou Ele falou Como se também fosse Como se fosse A BBC News Também O Thiago Life Aí, porra Aí deu de maluco Aí deu de Aí endoidou Falou como se fosse Caralho Debate presidencial Aí, porra Aí endoidou Só os deuses Estamos aqui com eles Eu Poseidon Ades Estamos aqui discutindo Aí endoidou Aí ficou de maluco Aí deu Aí, ó Tudo de maluco Eu tô olhando a parte de baixo Aqui já vi que vai vir empedrada Respeita a nossa história As equipes E o entretenimento Que a gente propor Tipo assim Entretenimento de qualidade É o Pô, o Thiago Life Também é foda, mano Como se fosse É seriado Game of Thrones Enfim Se você realmente Acredita no que você escreveu Você deveria ser adulto Caralho E nunca mais Aceitar trabalho De nenhuma empresa Que promova Um entretenimento Que você acha ruim Caralho Casimira Team Ícaro Só pra design Ratão Eu sou quem? O Vinícius Ou sou o Casimiro? Eu sou quem? Nessa história Eu sou o Casimiro? Ah, tá Eu tô do lado do Thiago Life Até o momento Na verdade, mano Na verdade Eu tô do lado Eu tô do lado Da Twitch E do Paypal Que é o que paga Meu salário Entendeu? Esses dois filha da puta Aqui Não são porra Nenhuma pra mim Na minha vida Tá ligado? Não são merda Nenhuma Eu tô aqui Como Léodia Justamente Eu sou a Maria Fifi Filho Eu sou a Maria Fifi Menina Tô te falando O Ícaro Silva Que Ícaro, garota O Ícaro Silva Olha lá O Cumbuca Ela da Maria São Fez o Cumbuca Que Cumbuca, rapaz Tá maluco? Ele era o amigo Do Cabeção Ah, o Cumbuca Lembrei Então, cara Ele brigou com o Thiago Life Quem? Assim, é o Porra O MC Pequeno E o Menor, mano Foda-se, cara Foda-se Foda-se Quero que se foda Tá ligado? Quero que eu entre Um dentro do cu do outro Tá ligado? E vai pra puta que pariu Quero que se foda Tá ligado? Não quero que ele se Foda Não quero que eles Se xinguem, né? Se prejudiquem e tal Mas, podendo ter briga É conteúdo pra mim É conteúdo pra eles Quero que se foda Vamos lá Se você realmente acredita No que você escreveu Você deveria ser adulto E nunca mais estar a trabalho De ir numa empresa Que promove o entretenimento Que você acha ruim Que tal? Agora pico, ó Qual o seu plano Pra 2022? Vixe Vou botar no Pula Alguma novela? Hum Talvez seja Hora de repensar Aí Não se misturar Com produtos inferiores A você Aí Vai firme E feliz ano novo Toma Passivo agressivo Viado Foi igual mulher Agora Ah é? Vai pra festa Olha lá Não, relaxa Tudo bem Caralho Fazer novela Fazer novela Vai querer fazer novela Tudo bem Então vai lá Fazer tua novela Caralho Sequência de toma Toma Sequência Porra Olha o Caralho Que é isso Ele quis falar Que quando o Icaro Expressa a opinião Dele Outras pessoas Podem rebater Com outras opiniões Fatos E etc Acredito Que nesta discussão Relatada em uma rede social Nosso querido Ex-apresentador do Big Brother Tiago Leifert Ausentou-se de conhecimentos Para expressar Se o suficiente Nesse tópico Ai meu Deus Ai Garota Serviu Garota You go girl Que isso Menina Garota Destruiu Que isso Olha a réplica Oi Brasilzão Bom dia Quando começa assim Ganhou seguidores Ela perdeu o hype Ela sumiu Ela sumiu Graças a Deus Aproveito aqui Minha resposta A cartinha de Tiago Olha como é que cara A cartinha de Tiago Leifert Calma Tentou hein Para falar com todos vocês Primeira coisa Obrigado Pelas mensagens Amorosas De apoio Mano Que apoio Você não sofreu nada Você não perdeu nada Cara Cara O Tiago Leifert Não foi o escroto Do que foi o escroto Com o programa do cara Assim O Tiago Leifert Deveria Ter aceitado a crítica Eu acho Tipo assim Não aceitado a crítica Ele deveria ter Sei lá Deixado pra lá Mas como ele respondeu Ele não foi Ele não foi escroto Cara Ih caralho Ele não foi escroto Mano Porra É igual Eu fazer live aqui Tá ligado Tu acha que ele foi cruzão? Eu acho que ele Eu acho que ele exagerou Mano Eu acho que ele não Deveria ter respondido Tá ligado Não deveria ter respondido Porque o Tiago Leifert Foi maluco influente Pra caralho E Big Brother Ele nem faz mais parte Só que tipo assim Na moral Todo respeito Se alguém vira e fala Que a minha live É medíocre Que é coisa barata Porra Eu vou Eu responderia Mano Caso o Tiago ameaça É Agora o cara ameaçar O emprego do cara É É É Pensando bem Acho que o Tiago Foi escroto Caralho Pode crer mano É É mesmo Pode crer Putz Acho que o Tiago Foi escrotinho mesmo Ele falou que paga O salário dele É mano É Porra Pode crer Vixe Pode crer Caralho Pode crer Putz Não pensei por esse lado Mano Vixe Não ameaçar emprego Acho que ele não ameaçou não Não ameaçou não Que tal Seu plano pra 2002 Alguma novela Não Ele só falou pra ele Tomar cuidado mano Porque Ele falou que Ele falou que BBB é inferior É uma arte inferior E a Globo Apoia a arte inferior Então ele Ele faz a novela Ele vai tá apoiando a Globo Diretamente também E apoia o bagulho Tá ligado Mas ele não ameaçou não Não ameaçou não Mas assim Ah racista não Ah pera aí cara Racista o que cara Tá maluco Porra Aí viajaram Aí não Não Aí não Aí tô falando Aí não Tô falando merda Que racismo Para de palhaçada Porra Aí não Aí não Quem falou aí Falaram mesmo Não Aí tô dando de maluco Não Porra Aí deram de maluco Porra Não A gente paga teu salário Como Não 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 Mas não tem a ver com racismo Não 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 Aí não Não Aí você está Aí vai dar moral Para o Thiago E de Aninja Falando que foi a atitude Da Ah Não Não Que racismo velado Cara Não Pera aí Cara Não 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 Para aí Cara Ah Eu sei Que Não Aí não Pera aí Eu sou negão Eu pago teu salário Racista por que Cara Eu pago teu salário Ele falou para um cara Que é negro Ele não falou isso Por que o cara é negro Ele falou para o cara Que é Eu também já ouvi falarem Eu já falhei também isso Professor vai tomar no cu Pago teu salário Porra Vai tomar no cu Pera aí O cara é negro Ele não falou por que o cara Não Eles estão viajando Se fosse o acrebiano Falando Da mesma Não Aí deram de maluco Porra Aí não Ele falou merda Ele falou merda Mas o cara é negro Mas ele não falou por que Porra Por que o cara é negro Não Aí é foda Não Porra Eu odeio a música do Lil Nas Porra É Pô Lil Nas é muito ruim Sabe que o cara é gay e preto Aí mesmo motivo Calhou do cara ser gay e preto Eu não gosto da música do cara Só isso Porra Não Dá a ver Aí viajar Viajaram Viajaram Porra Aí viajaram Porra Não Eu acho que viajaram Tem nada a ver com o Racimo não Sabe por que o Lil Nas é gay e preto Não Porra Acho que foi baseado no histórico do Thiago Eu sempre fui na sua linha Cara eu acho que ele não se posicionou na época lá do Do cabelo do maluco lá Do João Tá ligado Mas ele Ele não tem Ele não é obrigado a se posicionar não mano Eu acho que ele deveria falar Pô galera Olha só Por mais que seja piega Porra Racismo é errado Ele se posicionou? Porra Racismo é errado Não sei o que Ele se posicionou ao vivo Ah então Porra Estou falando o que é histórico dele O que é cara? Porra O que é isso? Pô Nada a ver mano Acho que aquele Aqui ele Aqui ele não Aqui ele não foi nada demais Ah então Então ele mandou bem Então ele mandou bem Pô Fez a boa O lance é que o Thiago também de alguma forma desmereceu a território do Ícaro Sim cara Mas isso não tem nada a ver com a cor da pele dele O cara é preto porque ele é preto mano Mas ele não falou isso porque o cara é preto Ele falou isso e o cara é preto mano Tá ligado? Pô o Thiago é tranquilão mano Cara pelo contrário Conhecendo o Thiago Ele conhecendo o Thiago mano Ele É um maluco E ele pode ter o defeito dele Mas ele Olha só o que eu vou falar Ele é um cara Que quer Parecer que é o O brabo Que é o pica Ele é o O certinho Que tá no direito dele mano Tá no direito dele Obrigado Eu É a impressão que eu tenho Ele Não 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 daria esse mole Não daria esse Tipo assim Esse bagulho dele do Do cabelo do João Talvez ele nem se importasse mano Do João Lucas Do Big Brother lá Talvez ele nem se importasse Ele só falaria Ele só falaria pra Pra Poder parecer que ele é o certinho Tá ligado Agora Falar que porra Ele não Ele não falaria essa porra Pro Ícaro Silva Se ele tivesse a intenção De ser Escroto Porra Eu acho que ele pensou muito Antes de falar isso Tá ligado João Luiz Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Que estão botando Bagulho que não tem nada a ver Eu acho Porra mano Eu acho Eu acho Por mais que o Thiago Leff Pareça ser um Bolsominio Do caralho Eu acho Eu acho Tá ligado Outras pessoas falam mal do BBB Até o Faustina falou mesmo Ele escolheu o Crescente Cara eu acho que ele falou do Ítalo Porque foi um caso Que deu repercussão Eu acho Eu quero acreditar nisso Mas porra Não é como se vai O Ítalo é preto Eu vou fuder ele Não mano Tá louco O Ítalo é preto Eu vou machucar ele Não cara Porra Eu não vejo isso não mano Valor pra ele Caralho Porra Eu acho que não mano Acho que estão Porra Acho que estão Ah não sei mano Não sei Não sei mano Eu não acho que ele ia dar esse mole não mano Eu acho que ele foi escrito Escroto Você fala do salário Eu parando pra pensar agora Acho que ele foi escrotinho Que foi babaquinha mano Falar do salário Estou sendo um pouco inocente cara Inocente cara Cara desculpa Vocês Alguns estão enviesados A achar que Que tudo é Porra Eu também sou assim mano Eu sou enviesado pra caralho Mas mano Nem tudo é preconceito não Nem tudo é racismo não Pode ter preconceito aí Mas não foi porra mano Porra Pera aí mano Eu acho que não cara Pode discordar de mim se quiser Mas eu acho que O que eu acho É que o O Vícaro tinha que botar ele pra mamar Ela tava frouxada O que eu acho que ele foi Eu acho que ele foi